Nas profundezas do nosso planeta, existem milhares de tipos de minerais impressionantes. Muitos deles possuem uma beleza exótica e sem igual. Mas alguns escondem um grande perigo, e por muitas vezes podem ser mortais. Hoje, iremos descobrir, que pedras são estas? Será que você já viu alguma de perto? O que elas podem nos fazer? E por que é melhor manter a distância destes minerais? As 10 pedras mais perigosas do mundo, que você nunca deve tocar. Número 10. Amianto azul. Também conhecido como crocidulite, o amianto azul pertence à família dos asbestos, os minerais mais abundantes do mundo, utilizados na indústria como matéria-prima de baixo custo, para a produção de telhas, caixas d'águas, entre outros, devido sua resistência, flexibilidade e durabilidade. Porém, é muito criticado por cientistas, em virtude de toxicidade. O amianto azul é um dos tipos de amianto mais perigoso que existe, composto por muitas fibras minerais e naturais, de toque sedoso e frágil, que se formam em rochas ricas em silício. O grande problema desse mineral é a fragilidade de suas fibras, que se rompem com muita facilidade, e são facilmente transportadas pelo ar, se inaladas ou ingeridas, causará grandes problemas respiratórios, como a irritação constante dos tecidos pulmonares, causando cicatrizes que pode gerar o câncer. Estima-se que o uso do amianto, causa a morte de cerca de 100 mil pessoas por ano, é uma quantidade assustadora. Hoje em dia, o uso do amianto já foi proibido em mais de 50 países, inclusive aqui no Brasil, por ser um mineral comprovadamente cancerígeno. Porém, ainda há aqueles países que insistem em utilizá-lo. Número 9. Sinábrio. Uma pedra muito linda, de uma cor vermelha intensa e muito brilhante, mas que esconde um grande perigo. O sinábrio é um mineral, também conhecido como sangue de dragão. Ele é formado geralmente por atividades vulcânicas, em fontes termais alcalinas, onde a temperatura da água é muito alta. Mas por que essa linda pedra vermelha é tão perigosa? O que faz essa pedra ser perigosa, é o fato dela ser formada por sulfeto de mercúrio. Quando o mercúrio é oxidado, ele produz metilmercúrio, e dimetilmercúrio, que é extremamente tóxico e mortal, principalmente se for inalado. Antigamente, no Império Romano, se extraía muito sinábrio, o que provocou a morte de muitos mineiros, por causa da intoxicação por mercúrio. Algumas dessas minas existem até os dias de hoje, mas muitas já foram desativadas. Essas pedras são de fato extremamente perigosas, não é mesmo? E as próximas que conheceremos, é melhor você manter distância. Mas antes de continuarmos, já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Você já se inscreveu e deixou o seu like? Então vamos conhecer as próximas pedras perigosas da nossa lista. Número 8. Torbernita. Olhando assim até parece cristais de esmeralda, não é mesmo? Mas acredite, esse mineral passa longe de ser uma pedra preciosa como essa. A Torbernita é uma rocha de granito composta por incríveis cristais de cor verde intenso. É surpreendente e linda. Essa pedra é a verdadeira definição de beleza mortal. Isso porque, a perigosa Torbernita é formada por cristais de urânio. Isso mesmo que você ouviu, uma substância muito radioativa. Se chegar perto dessa pedra você será exposto à radiação. Devido sua rara beleza, muitos colecionadores tentaram tê-las para si. Um erro mortal. Essas simpáticas pedras ainda possuem um outro perigo. Quando aquecida, a Torbernita libera gases de radônio. Que em longa exposição, é capaz de causar graves lesões aos pulmões e até câncer. Uma pedra muito linda, mas que pode causar sérias consequências. Número 7. Galena. Mas uma pedra que possui uma grande beleza. De uma cor e textura muito elegante. Mas não se deixe enganar, pois ela também esconde um grande perigo. Isso porque a galena, é uma enorme fonte de chumbo. O chumbo presente na galena é altamente tóxico, quando inalado e ingerido através de suas partículas de poeira. O chumbo é um metal pesado. Ele não é liberado para fora do organismo. Podendo se acumular, provocando várias complicações à saúde. Atingindo o sistema nervoso central. Podendo chegar a causar até convulsões. Além de ser uma substância cancerígena. Por isso é melhor manter a distância dessa pedra. E apenas observar sua beleza de longe. Número 6. Arsenopirita. Uma pedra potencialmente perigosa. Também chamada de ouro dos tolos. Já que pode apresentar pequenas quantidades de ouro. Mas isso não a torna menos letal. Arsenopirita. Como já indica seu nome. É um mineral formado por sulfeto de ferro arsênico. Um metal muito tóxico. Quando martelada ou aquecida. Arsenopirita libera um gás extremamente letal e cancerígeno. Formado por enxofre. E vapor de arsênico. Com cheiro de alho. Mas nem é preciso tanto para ter problemas de saúde com essa pedra. Apenas tocar na arsenopirita sem proteção adequada. E levar as mãos a regiões mucosas. Como boca e olhos. Já é o suficiente para ter consequências devido suas toxinas. Essa atraente pedra se torna ainda mais perigosa. Em virtude de sua semelhança com a pirita de ferro. Podendo causar confusão. E trazer sérias consequências para aqueles que tocam. Número 5. Auripigmento. Mas uma pedra extremamente perigosa de nossa lista. O auripigmento é um mineral de aparência muito requintada. Com cristais de cores avermelhadas brilhantes. Que se forma perto de fontes hidrotermais. Por isso não é tão fácil de encontrá-lo. Esse mineral é formado quase inteiramente por arsênio. E uma baixa porcentagem de enxofre. Para se ter uma ideia de sua letalidade. Através do auripigmento. Era extraído um pó. Usado para mergulhar pontas de flechas com o objetivo de matar um possível inimigo. Além disso. Há anos atrás. Esse mineral foi o responsável pela morte de alguns artistas que utilizavam de seu pó de cor avermelhada. Para produzir pigmentos de tinta que usavam como maquiagem. O envenenamento pelo pó liberado do auripigmento. É neurotóxico e cancerígeno. Causando vômitos. Diarreia forte. Problemas estomacais. Deficiências do sistema nervoso central. E em casos mais graves. A morte. Número 4. Calcantita. Uma pedra linda. Que possui uma cor azul brilhante. Quando você olha para ela. Imagina que pode ser até uma pedra preciosa. Se não fosse sua enorme toxidade. A calcantita é composta por sulfato de cobre hidratado. E um fato curioso. É que ela é bastante solúvel na água. Quando entra em contato com a água. Ela vai se dissolver. Aumentando a concentração de cobre no ambiente. Em altas quantidades. Este elemento químico é capaz de parar. Qualquer função vital no ambiente. E acredite. Esse mineral já foi usado para limpar lagos. Podendo provocar um desequilíbrio ecológico no local. Cientistas manuseiam essa pedra com extremo cuidado. Pois ao tocar nela. E entrar em contato com a língua. Ela irá dissolver. E por ser altamente tóxica. Irá causar sérias complicações. Número 3. Routinsonita. Uma pedra de aparência muito peculiar. A Routinsonita é um minério de tonalidades. Que vão do cinza. Preto e dourado brilhante. Com estruturas de vários formatos. Mas não se engane com sua beleza. Essa incrível pedra é muito perigosa. Formada pela mistura de três metais muito tóxicos. Como o arsênico. O chumbo. E o talio. Um metal muito parecido com o chumbo. Porém mais mortal. Para se ter ideia de sua periculosidade. O contato da Routinsonita com a pele pode causar desde perda de cabelo. Danos aos nervos periféricos. Doenças graves e. Em casos mais graves. Até a morte. Esses três metais extremamente tóxicos juntos é um mortal coquetel. Geralmente encontrado nas regiões montanhosas da Europa. Suíça. China. Japão e Peru. Número 2. Estibina. Mais uma das pedras mais perigosas do mundo. Que já falamos aqui no canal. E se ela está neste vídeo. É porque é extremamente tóxica. A estibina é um mineral que tem a forma de várias espadas prateadas. É composta por sulfeto de antimônio. Uma substância altamente tóxica. Antigamente. Não se tinha conhecimento sobre o perigo desse mineral. Então ela era usada para a fabricação de utensílios. Como garfos. Colheres. E vários outros tipos de talheres. O que levou às várias intoxicações e morte pela ingestão do antimônio. Número 1. Fluorita. Uma pedra que possui uma beleza sem igual. E espetacular. A fluorita é muito utilizada na fabricação de lindas joias. E também como lente de telescópios. Quando olhamos para essa bela pedra. De cores que vão do verde ao azul, rosa e violeta. Nem parece que é perigosa. No entanto. Ela contém fluoreto de cálcio. E pode ser perigosa em seu formato de pó. Por conter grandes quantidades de flúor. O pó da fluorita pode ser absorvido pelos pulmões. Isso acaba provocando o enfraquecimento dos ossos. Em alguns lugares da Índia. E da China. Onde existem grandes quantidades de fluorita. Várias pessoas se contaminaram. Por beber água contaminada com o pó da fluorita. Ou apenas com a sua inalação. Muitas dessas pedras que vimos aqui hoje. Possuem uma beleza exótica. E encantadora. Mas apesar de toda esta beleza. Elas são muito perigosas. Então é bem melhor a gente admirá-las de longe. Porque é mais seguro. Não é mesmo? E aí o que você achou dessas pedras letais encontradas na natureza? Diga aqui nos comentários. Deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. O universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.